Bota, 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 bota tudo com pressão Vou jogar minha, você tá tudo demais, caralhão Bota, 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 bota tudo com pressão Vou jogar minha, você tá tudo demais, caralhão Bota, 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 bota tudo com pressão Vou jogar minha, você tá tudo demais, caralhão Bota, 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 bota tudo com pressão Vou jogar minha, você tá tudo demais, caralhão Guimar que tu tá fudido, puta aí eu tô querendo Só vou embora hoje se deixar o cachorro tardando Bota, 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 bota tudo com pressão Vou jogar minha, você tá pro guimar que escanalhão Bota, 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 bota tudo com pressão Vou jogar minha, você tá pro guimar que escanalhão Bota, 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 bota tudo com pressão Vou jogar minha, você tá pro guimar que escanalhão É muito cachorro pra focação O mundo dá volta igual sua tia na mão Só dou você tada, vou embora pra minha casa Ele sempre rende oportunidade De causada, não é uma seta e manda embora Cavuca, cavuca agora, só te uso e jogo fora De causada, não é uma seta e manda embora Cavuca, cavuca agora, só te uso e jogo fora De causada, não é uma seta e manda embora Cavuca, cavuca agora, só te uso e jogo fora De causada, não é uma seta e manda embora Ela quer brotar do meu barrabo Conhecer o vaco De bandido cachorro calvado Ela quer brotar do meu barrabo Conhecer o vaco De bandido cachorro calvado De bandido cachorro calvado Com os cria não tem miséria Se conheça de balancura Não anda, nós pega e machuca Só eschuca Só por dar um sincero Que você tá numa lupa Cara de princesinha, roupa de madraca Cai no golpe quem quer Não quer as minas Entra em nada, vem, vem Da nada, toma, toma Lucas, pano? Seus amigos amigos, se inscreva no canal, não se inscreva no canal, não se inscreva no canal, não se inscreva no canal. Boa, Boa, Bada, Boa, Boa, Th